no youtube chegamos nosso comentarista de esporte vamos transformar você num caba de sucesso acredite nisso e você estouraria no esporte conta como foi aí os jogos quais foram os resultados em contato já estou aqui estou lendo aqui o texto da rada né conta não foi bom para o estariota não não foi bom para o estariota não o estariota não foi bom o torino foi vice-tampião tomou uma lapada ontem do atleto mineiro de vilado dando de 2 azeite tomando de 3 a 2 no segundo tempo 16 minutos tomando 3 do atleto mineiro mas rapaz e você estava torcendo um pouquinho antes você estava torcendo um pouquinho ontem no atleto mineiro né só deu atleta por isso que tu só trouxe para o ganhador de 3 pés os atletas estão de bola o atleto atleto paraense atleto mineiro e atleto durente está de parabéns os 3 atletas só deu atleta foi de bola ontem dos 3 pois é bom e quais foram os jogos na rotada de ontem sim aí o japonês perdeu o terradão de virado o 2 azeite perdeu por furatão de 2 a 1 até paraense o judeu 10 minutos de atleta o furatão virou não foi bom não foi bom para o batante não o batante ganhou de 1 a 0 deixou empatar com o botafogo 1 a 1 aí vem o bairro ganhou do turitiba de 1 a 0 o bairro o campeão o campeão do ano passado levou de 3 a 0 do atleto do oriência e o do oriência foi expulso no círculo do tempo 3 a 0 para o atleto do oriência e os torcedores estão pedindo para demitir o ternador adoro em 2 rodadas está pedindo os torcedores estão pedindo estão pedindo 2 partidas 2 vitórias para o atleto mineiro e para o atleto do oriência adoro e vai pegar a pós-rodada vai pegar difícil a pós-rodada aí o Ceará o Ceará estava de 1 a 0 tomou um empate e o Palmeiras meu campeão paulista estava dando de 1 a 0 e estava empatando o Fluminense 1 a 1 esses foram os jogos esses foram os jogos que aconteceu nessa quarta-feira só aconteceu esses dois o dia hoje vai ser São Paulo e Fortaleza índice e Santos e Vaz e Esporte e Jornal ainda hoje entendeu da série A para terminar a segunda rodada e no rebaixamento o rebaixamento o estado primeiro que está o líder do topo é o Atleto Paraense com 6 pontos o Atleto Paraense com 6 pontos o DM terceiro 3 pontos e fechando o Getato é o Atleto com 3 pontos o Palmeiras terminou em 10 primeiros com 1 ponto e o o Tata está na zona é Flamengo é o campeão é o Lantero é o Vizeste o outro nem 1 ponto Taê está a Tolitiba e mais 2 está na zona do rebaixamento o Fortaleza está na zona e o Doiás é o Doiás Fortaleza e mais 2 Tolitiba e Fomento o que está na zona não soma nenhum ponto ainda e posso rodar o Palmeiras vai pegar o Doiás na Arena Palmeiras e na Tata e na Tata feita o Furatão dia 19 é dia 19 então está aí a Rádio está em FM muito bem está aí Ismael informando as notícias esportivas aí da rodada dessa quarta-feira e os resultados dos times que está aí muito bem você está ficando aí muito famoso você está ficando famosinho agora agora com certeza aqui um dia com certeza algum canal de televisão vai querer contratar se você me trair eu tomara que você não abadone eu que eu não tenho muita soca eu dou fome para o povo a primeira coisa que eles fazem na primeira oportunidade eles abadonam eu mas aí eu construo o outro aí é sempre assim aí com a manhã com a manhã eu vou trazer as notícias no meio da semana da série B da manhã de sexto de sábado do campeonato é do campeonato brasileiro da série B e da série A de sábado e domingo entendeu maravilha e amanhã 1 1